Música É isso aí galera, o Antenados na geral O programa de hoje é muito interessante Tosse prolongada por mais de 15 dias Febres, suor noturno, falta de apetite E cansaço físico Esses são apenas alguns sintomas da doença Que mata cerca de 5 mil Pessoas por dia no mundo inteiro Mas qual é a causa e qual são as chances De sobrevivência de um tuberculoso Bom, sai daí não porque o Antenados de hoje Vai tirar todas as dúvidas A respeito da tuberculose Pra nos ajudar a tratar desse assunto Convidamos ele que é médico especializado Na sua televisão, nosso telefone Liga pra gente, tire suas dúvidas, comentários Perguntas, aquilo que você quiser Saber do tema é só ligar pra gente e deixar sua opinião Também você pode participar Pelo MSN do Antenados Nosso e-mail tá aí, se você quiser Ser adicionado no message, tá perguntando Pelo message na internet, você também pode Fazer isso, e além disso você também Pode acessar a nossa página Na internet, você pode lá Deixar sua opinião, assistir ao vivo Pelo link da Boas Novas Deixar opinião no blog lá Todos os programas que nós fizemos semana passada Esse programa daqui a pouco também Vai tá no blog Você vai poder conhecer um pouco mais dos convidados Poder deixar um comentário Bom, o programa de hoje É muito interessante Tosse prolongada por mais de 15 dias Febres, suor noturno Falta de apetite e cansaço físico Esses são apenas alguns sintomas A doença que mata cerca de 5 mil pessoas por dia No mundo inteiro Mas qual é a causa e quais são as chances de sobrevivência De um tuberculoso? Bom, sai daí não Porque o Antenados de hoje Vai tirar todas as dúvidas a respeito da tuberculose Pra nos ajudar a tratar desse assunto Convidamos ele que é médico especializado em pneumologia E endoscopia respiratória Ele é também chefe do serviço de pneumologia E ex-chefe do setor de endoscopia respiratória E coordenador do programa de controle Autoabagismo e tuberculose Do hospital Rafael de Paula Souza Doutor Alexandre Milagres Bem-vindo ao Antenados A casa é sua A casa é minha Boa tarde Espero que a gente consiga fazer um bom programa E esclarecer as dúvidas dos seus ouvintes E aí, existem muitas dúvidas sobre a tuberculose Vale a pena bater esse papo com a galera? Eu acho que vale Eu acho que a informação é super importante Porque a tuberculose é uma doença Que a gente diz que é uma doença antiga Mas não é passada É uma doença que está aí E batendo as portas dos postos de saúde E dos hospitais da cidade e do país Beleza, então Então você aí de casa Fica antenado, participe Recebo também ele Que é médico pneumologista E também assessor Da gerência de pneumologia sanitária Da Secretaria Municipal de Saúde Aqui do estado do Rio de Janeiro Doutor Jorge Pio Seja bem-vindo ao Antenados A casa é sua Obrigado Agradeço a oportunidade de estar aqui Divulgando mais sobre a tuberculose Tá certo Recebemos também ela Que é médica pneumologista Especialista em tuberculose E doutora em ciências pneumológicas Atualmente ela trabalha No programa de controle Da tuberculose Do hospital universitário Clementino Fraga Filho Da UFRJ Da Universidade Federal Aqui do Rio Doutora Maria Armanda Seja bem-vindo ao Antenados A casa é sua Tá, muito obrigado E é bom estar aqui Porque a tuberculose É uma doença Que não é passado E acomete muito A população adulto Adulto jovem Então é bom A gente levar esse conhecimento Para essa população Beleza Então você de casa Já conheceu Os nossos convidados Você pode ligar Pode deixar a sua opinião Pode participar O programa é feito Para você Todos os métodos de interação Estamos ao vivo Então você pode ligar agora Bom gente A gente viu um dado aí Que eu achei interessante Cerca de 5 mil pessoas Por dia no mundo inteiro Esse dado Ele é um dado real E no Brasil Como é que está essa figura Hoje da tuberculose Para a gente introduzir Doutor Bom, no Brasil A gente tem aproximadamente 6 mil mortes por ano O que a gente Assim Sente muito isso Porque é uma doença Curável Uma doença Com diagnóstico Fácil de ser feito Diagnóstico barato Um tratamento Mais barato ainda E mesmo assim A gente ainda tem 6 mil óbitos por ano É claro que a nossa situação Nosso país Está numa situação Diferenciada Em relação A outros países do mundo Como os países Do continente africano Da Ásia Onde você tem Uma mortalidade Aí em níveis Que para nós Seriam São considerados Níveis calamitosos Então a gente tem Uma mortalidade no Brasil De 6 mil pessoas por ano Que dá uma média De 48 pessoas Mais ou menos Por 100 mil Existem países Na África Que estão morrendo 300 a 350 pessoas Por 100 mil E no Brasil Como é que está Está avançando É algo que Está sob controle Aqui no Rio de Janeiro No Brasil todo Ou está fora de controle Como é que vocês veem isso Bom No Brasil A gente não pode Considerar a tuberculose Como sob controle Ela está Ela está em vias De ser controlada Mas ainda Estamos distantes E o município Do Rio de Janeiro O estado de Janeiro É um dos estados Que tem praticamente Um quarto dos casos Rio de São Paulo Tem mais ou menos Metade dos casos Do país Isso tem a ver Muito com o fato De serem cidades Muito adensadas Muita gente morando próximo Isso é um fator Que favorece A disseminação Da tuberculose Associada à pobreza também Muito relacionada Às condições sociais A gente teve uma grande Melhoria da tuberculose No mundo inteiro Muito por conta Do tratamento Que melhorou muito Como a Alexandre já falou Mas muito também Por conta Do desenvolvimento social Na Europa Nos Estados Unidos E no Brasil Como a gente Não alcançamos Esse nível De situação social De conforto Nossa população A gente já tem Muita tuberculose Então de maneira Bem simples Então para quem Está em casa Que ligou a TV agora O que é a tuberculose A tuberculose É uma doença Causada por uma Bactéria especial Uma micobactéria Que se transmite Pelo ar Então na realidade Uma pessoa doente É capaz de passar A doença Por uma outra pessoa É uma doença Que se caracteriza Basicamente Por tosse Tosse com catarro Que dura mais de Duas Três semanas Aquela tosse Que não some Não é a tosse Do cigarro Mas é uma tosse Bastante importante Febre no final Da tarde Um suorzinho No início da noite Uma febre baixa Que as vezes A pessoa não nota E na realidade Ela é uma doença Como o doutor Alexandre falou É totalmente curável E com tratamento Gratuito O governo Dá esse tratamento Então na realidade Não tem por que Nós não obtermos A cura Desses casos Quando a gente fala De contágio Pelo ar Exatamente o que? Porque as vezes A gente vê Contágio Está perto de uma pessoa É a tosse Como é que é Esse contágio Pelo ar A gente A gente diz Que a transmissão Da tuberculose É por via aérea Isso significa Que você Inspira A bactéria Você ao Respirar Num ambiente Que tenha Essa bactéria Você leva Essa bactéria Para dentro Dos seus pulmões Então a porta De entrada Do bacilo É a boca Ou o nariz E por isso Por esse motivo Que a principal Localização Da tuberculose É a tuberculose Pulmonar Então 85% Dos casos 85 a 90% Dos casos A tuberculose Se dá no pulmão Então por isso Quando a gente fala Dos sintomas Da tuberculose Em geral A gente menciona A tosse Porque como é O órgão mais afetado Pela doença A tosse É um dos principais Sintomas Junto com os sintomas Gerais Que a Armanda Mencionou Isso é um dos fatores Que faz com que A tuberculose Seja uma doença De controle Mais complexo Do que outras Assim A gente Para se prevenir Dessa doença A gente teria Que estar Sempre num ambiente Onde não houvesse A presença do bacilo Por isso Que o esforço Nosso Assim A gente que é técnico Nesse assunto É tentar Fazer o diagnóstico Mais rápido Possível das pessoas Porque como a doença Se transmite Pela tosse Pela fala Pelo espirro Se você Deixa aquela pessoa Sem tratamento Muito tempo O que pode acontecer Ela pode transmitir Essas bactérias Para um número Muito maior De pessoas Dizem que Os números Falam de Dez a quinze Pessoas por ano Que você pode Contaminar Se você não Não tiver Seu diagnóstico Feito rapidamente Eu tenho uma pergunta Sobre essa transição Mas antes O Fábio aqui Do Rio de Janeiro Está na linha Fábio pode falar Boa tarde Gostaria de perguntar A todos os especialistas Presentes Se o Brasil Mesmo com todo Avanço Na área Da medicina Se corre o risco De uma pandemia Obrigado Boa pergunta E aí gente O que vocês acham? A gente não pode Chamar de uma pandemia Não teria Epidemiologicamente Epidemiologia É um estudo Das doenças E da relação Das doenças Com a população Então nós podemos Temos epidemias Temos endemias E temos pandemias Não poderíamos Chamar de uma pandemia Nós temos a tuberculose No Brasil hoje Como uma doença endêmica O que é isso? Nós temos Uma certa quantidade De casos E a gente não consegue Baixar esse número De casos Um número mais aceitável Então Seria mais ou menos A definição De uma endemia Ela tem Números constantes E se a gente Não consegue baixar Mas ela também Não explode Não aumenta Que seria Um sinal De uma pandemia Quando a doença Sai de controle Em meio de casos Muito elevados Nós temos hoje A doença Não está Em níveis de controle A quantidade de casos Ainda é alta Mas não podemos Chamar de pandemia E aí gente O que vocês acham? Existe essa possibilidade Ou é algo Fora do De cogitação? Não